E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo e hoje só pra vocês mais novidades do novo jogo de cartas de Dragon Ball Super que foi chamado de Dragon Ball Super Card Game Fusion Road, que no caso é a nova edição de cartas de Dragon Ball que vai receber um jogo digital no ano que vem. Eles já trouxeram uma confirmação que a versão digital que por enquanto foi anunciada só pra PC será lançada em fevereiro de 2024, porém recentemente eles anunciaram que o jogo também terá uma beta aberta pra galera poder testar antes do jogo ser lançado. Por enquanto essa beta aberta do DBS Card Game Fusion Road está prevista pra lançar entre novembro a janeiro do ano que vem então não tem nenhuma data específica, mas pelo que é comentado no próprio site oficial eles trarão mais informações em breve então a qualquer momento eles podem divulgar essa nova beta pra galera poder testar o que eu acho que vai ser bastante interessante, vai ser um jogo possivelmente bem diferente mas com certeza ser um jogo muito mais focado pra galera que realmente joga o Dragon Ball Super Card Game. A única coisa que eu fico um pouco preocupado em relação a essa beta aberta é que possa acontecer o mesmo problema da beta fechada que eles anunciaram lá no Battle Hour porque essa beta fechada da versão digital do DBS Card Game teve uma restrição de alguns países então no caso não era todo mundo que podia ter a chance de jogar esse novo jogo de Dragon Ball e no caso aqui por exemplo do Brasil infelizmente não era possível jogar a beta fechada então eu espero que a beta aberta eles liberem também pra outros países pra gente poder finalmente testar e ver como que funciona esse jogo porque eu particularmente, eu até que tô bem animado pra conferir um pouco essa versão digital e ver como que ela funciona eu até também sou um colecionador de DBS Card Game, apesar que eu não compro sempre as cartas mas eu nunca cheguei a jogar pra valer e eu quero saber como que funciona apesar que essa nova edição do Fusion Road é uma edição totalmente nova então o jogo ele é um pouco diferente e pelo que eu entendi o propósito dessa nova versão de cartas é pra ele ser um pouco mais fácil e intuitivo de aprender se comparar com o jogo original e até também eles chegaram a divulgar algumas imagens do jogo, mostrando no caso alguns personagens de Dragon Ball dentro do jogo a gente vê no caso uma imagem do Goku, Vegeta, Broly e Frieza e como vocês podem ver, fica bem aparente que eles estão reutilizando os modelos 3D do Zenoverse 2 assim como também o Dragon Ball The Breakers também o reutilizou o que é bastante curioso, que é uma coisa que também facilita pra eles produzirem um novo jogo apesar que também provavelmente essa versão digital do DBS Card Game seja um jogo menor porque também mais pra galera que realmente quer jogar uma versão digital, assim como é o Yu-Gi-Oh! mas eu até achei legal que a textura dos personagens é que tá bem bonito principalmente do Goku e Vegeta, até achei que ficou bem interessante ficou um pouco mais próximo de ser um modelo de anime com Cell Shading e tudo mais até se comparar com o próprio Zenoverse, então tem até uma qualidade interessante mas eu quero ver como que vai funcionar, porque aparentemente esses personagens que aparecem dentro da partida são meio como se fosse a sua carta principal do seu deck, do seu baralho que até também tem uma transformação no meio da partida então eu quero ver como que isso vai funcionar, porque parece interessante mas por enquanto realmente não tem muitas informações e o jeito por enquanto é ficar aguardando pra mais detalhes sobre como será essa versão digital do Dragon Ball Super Card Game mas enfim galera, basicamente é isso espero que vocês tenham gostado dessa novidade em relação ao novo jogo de cartas de Dragon Ball também quero saber a opinião de vocês, se vocês pretendem jogar ou não lembrando que por enquanto esse jogo foi anunciado apenas para PC não se sabe ainda se será lançado futuramente para consoles ou mobile então por enquanto é uma informação que não dá pra saber o jeito também é aguardar e caso vocês não estiverem inscritos aqui no canal, se inscreva se você quiser conferir mais novidades e gameplays voltado a jogo de Dragon Ball se vocês são os consoles ou jogos de mobile é isso galera, valeu e até o próximo vídeo é isso galera, valeu e até o próximo vídeo